34 mil multas foram aplicadas pelos equipamentos eletrônicos de fiscalização no trânsito de passo fundo só nos seis primeiros meses deste ano. A cidade tem 40 pontos monitorados por lombadas e semáforos, além de câmeras que flagram multas comportamentais, como por exemplo estacionar em local proibido, dirigir falando ao celular ou fazer uma conversão sem ligar o pisca. Apesar de o número ser alto, mais de 34 mil infrações representa pouco se levado em conta que no mesmo período foram contabilizados mais de 136 milhões de passagem de veículos nesses pontos. Ou seja, menos de 1% foi multado. Para ser mais exato, a cada 10 mil passagens de veículos, dois cometeram infrações. Também nos seis primeiros meses do ano, foram aplicadas 5.525 multas pelos agentes da Guarda Municipal de Trânsito. Lembrando que em todo o Brasil, as multas de trânsito podem ser pagas com 40% de desconto para quem tem o aplicativo CNH Digital e aderir ao sistema de notificação eletrônica, onde a pessoa abre mão dos direitos de defesa e de recurso das multas, mas consegue quitar com desconto. Outras informações às 8h55 da noite no Jornal da Cultura. De Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, Éder Calegari. Então, vamos lá. Obrigado.